E aí,追... E aí corri em três, porra!? E aí, corri em três... ...porra!? DJ Diogo Silva Diogo Silva O que é o pão? Vai te obrigar Dentro do pau? Obrigado, obrigado, obrigado Ela fala que eu não tenho educação E que eu sou um cara tirado Só porque não mandei cor e nem abre a porta do carro Sentou na pica? Tchau obrigado Que quando o pau vai te ajudar Senta a pica? Obrigado, obrigado Senta a pica? Obrigado Que quando o pau vai te ajudar Dentro da pica? Caralho, caralho Sempre amigo, obrigado, digo pau Vou pedir com educação pra ver se as puta descem Sempre amigo, obrigado, digo pau Caralho, paralho Ela fala que eu sou marrento Mas ela sabe que eu sou educado Ela fala que eu sou marrento Mas ela sabe que eu sou educado Diogo Silva, de Floresta do Araguaia Ela fala que eu não tenho educação E que eu sou um cara tirado Só porque não mandei flor e nem mandei aportado Até a concorrência paga madeira Obrigado, brigado, brigado Sempre amigo, obrigado, digo pau Paralho, paralho Sempre amigo, obrigado, digo pau Vem tomo pedindo educação pra ver se as puta descem Sempre amigo, obrigado, digo pau Sempre amigo, paralho Amiga, 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 Amiga.